Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Valenteiro Seja bem-vindo a mais um vídeo Gente, nossa, hoje nós vamos no mercado De novo, cara! Eu vou fazer uma compra pra minha casa Quero mostrar pra vocês os preços De tudo que eu comprar Pra vocês ver se a gente consegue sobreviver aqui Gente, olha, tive um acidente doméstico Quebrei, quebrei não, machuquei as unhas Eu tive que tirar Tava me machucando e machucou um pouquinho a minha unha O meu dedo Gente, é isso Nós vamos no mercado hoje, que ele é atacado Ele, o preço dele costuma ser mais em conta Já que eu tenho que fazer uma compra hoje maior Pra minha casa Porque não tenho nada na minha casa Nada, gente Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Tá noite já Tô indo hoje à noite Já são seis e meia da tarde Tô indo hoje à noite O quê? Hoje fez muito calor aqui em Uberlândia Nossa, muito quente E a Noelinha tava um pouquinho enjoadinha hoje Acho que é por conta desse calor E aí eu resolvi não fazer compra com ela E aí eu esperei o meu marido chegar em casa Porque aí eu faço as compras só Ela não tem que sair, ela não tem que ficar fora de casa É verdade Quero ver quanto que tá o preço do café A minha mãe mora numa cidadezinha pequena aqui em Minas E ela foi no supermercado comprar um café Que ela costuma usar, né? Ela usa a vida toda o mesmo café Costuma, né? Aí a pessoa não gosta de ficar mudando E o quilo do café tava 19 e 40 Ela desanimou, coitada Ela comprou um outro café Que normalmente ela falou que não gosta muito E só que ainda tava caro Tava 14 e pouquinho Eu quero ver quanto que tá o café aqui hoje Gente, tá um absurdo, né? O preço de tudo, né? E eu tô pensando quanto que vai ficar as minhas compras hoje Porque lá em casa não tem nada Mais de 300 reais Não tem arroz, não tem feijão Não tem nada, nada, nada Não tem nem papel higiênico mais Pobre é uma coisa triste Então eu tenho que comprar tudo, né? Do básico Tô pensando quanto que vai ficar, né? Gente, chegamos aqui no Bahamas Glória Vamos lá, né? Fazer as compras Bora! Opa! Vamos começar a parte da bebida Eu não vou, porque eu não vou comprar bebida Comprar um papel higiênico Vamos olhar qual que tá mais barato É esse aqui, ó Pense de ficar A filha dupla tá por 13 e pouquinho Gente, eu não vou falando muito os preços Depois eu faço o preço pra vocês e tudo É mais fácil Gente, tá difícil Gente, tá difícil Porque não tem... Aqui Johnson Vou levar isso Johnson Gente, eu tô aqui na fila A fila tá giganteca Começa aqui Vai até o final Estou lascada É, provavelmente vai demorar A sair daqui Ainda que se acabar Eu ainda vou gravar pra vocês Mostrando o preço E separar as mercadorias, né? E gravar pra vocês O preço de cada mercadoria, tá bom? Então, bora lá Gente, esse aqui é o meu carrinho Tô na fila ainda Comenta aí Quanto que vocês acham Que vai dar essas compras? É mais de 300 reais É mais de 300 reais Vou passar tudo pra vocês depois E eu acho que vai ficar nos 800 reais Ô coração, chegou a bater Vamos lá, né? Tchau Tchau Gente, estamos saindo aqui do Bahamas As compras foram essas Me fala aí o que vocês acharam do valor E eu já já passo pra vocês E quando chegar em casa Pessoal, a gente já fez as compras Agora nós vamos pra casa Antes eu vou passar ali numa farmácia Comprar dois bicos pra Manuela Porque ela sumiu os dela Quando chegar lá em casa Eu vou tirar as compras Vou arrumar elas em cima da mesa E vou mostrar pra vocês O valor que ficou As compras, tá? Então vamos lá Gente, acabei de ir numa farmácia Não tenho a chupeta da Manuela Tô indo em outra Lá no centro Ah, esse negócio de chupeta é bom, né? Porque às vezes acalma a criança Mas é ruim também Porque quando a criança soma a chupeta A mãe que se lasca É, realmente E aí você tem que correr atrás da chupeta, né? Da criança Porque senão Ela abre a bolsa no mundo Vai chorar Gente, a gasolina tá 6h70 Sabe o que é isso? 6h70 A gente tá sem trânsito nessa hora também Já são 9h da noite E eu saí de casa aqui, ó Já faz muito tempo Procuro Fizendo compra e depois fui atrás da chupeta da Manu E agora eu vou em outra farmácia Procurar Mas é isso Gente, chegamos na farmácia Vamos correr Eu acho que é essa Pelo endereço que ela me passou Eu acho que é essa Gente, tá um cheiro de fumaça Queimada O tempo, olha aqui pra você ver Tá até estranho Deixa eu ver se é aqui Que reservaram uma chupeta Boa noite Boa noite É, eu liguei aqui Ou não A moça da farmácia ligou aqui Reservando uma chupeta É aqui, não é? Lá no... No caixa? Ai, gracinha Oi Deixa eu perguntar A moça da outra drogazil ligou aqui Reservando uma chupeta? Ai, graças a Deus Tá ótimo Muito obrigada, viu? Muito obrigado Gente, tá aqui A bendita chupeta Da man E vamos pagar E vamos para casa Gente, então as compras foram essas Deixa eu mostrar pra vocês Os vaselinhos eu comprei pra Manu Foi só isso É só isso Foram quatro pacotes de filé de peito Dois sobrecoxa Foi o que eu comprei E foram quatro arroz E quatro feijão E dois sabão em pó O resto dessas coisas ficavam, gente Vou mostrar pra vocês Quanto que ficou as compras Ai, gente Eu adoro esse adoçante, ó Silitol Ele é muito bom Parece bem o açúcar Gente, olha Mas fiquei mesmo Minha unha O valor foi esse, gente R$828,50 O que vocês acharam? Tá caro ou tá barato? Viu que não foi tanta coisa, né? Então foi basicamente isso Aí eu não comprei carne Não comprei verdura Não comprei nada E as compras foram essas, gente O que vocês acharam, gente? Do valor das compras? Tá um pouquinho caro, né? No Brasil Tá ficando complicado É quase um salário mínimo Né? Pra uma compra que dava pra pouco tempo Eu comprei mais Foi arroz E feijão Não teve muita coisa Assim de chocolate Nada de bobeira Vocês viram, né? Não teve bolacha Nada disso Então é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Pra quem gostou Deixa seu like Ativa o sininho Pra receber novas notificações Se inscreva no meu canal Fiquem todos com Deus E as minhas unhas Horrorosas Tchau Até mais